Estou aqui com a Dona Viviane, esposa do Sr. Fábio. Dona Viviane, é uma situação muito delicada que a família de vocês vem passando há alguns meses descobrindo essa doença. Está passando por uma situação difícil, sem trabalho, tendo filho, tendo que sair da sua moradia para buscar recurso. É um percurso que está sendo muito difícil, mas precisamos ter fé e precisamos ter confiar. Queria que a senhora contasse um pouco aí como é que tudo ocorreu, como é que descobriu aí e como é que estão sendo feitas as procedências. O Fábio descobriu já estar com um ano que já havia sentido essa dor, mas ele procurou um médico, ficou internado quase dois meses no lotíris para ver se ele fazia a biópsia, não deu certo, nós tínhamos que fazer particular para ele poder ser mais rápido para descobrir o câncer dele. Ele estava internado, ele sentia muita dor e tinha muita anemia, sofreia de muita anemia. Aí fizemos esse exame dele, foi pela ajuda dos amigos dele que ele trabalhava. Ele trabalha com roçando, tirando, ele trava serviços gerais, né? Aí os amigos, onde ele trabalhava ajudaram ele, as irmãs dele também ajudaram ele, dando um dinheirinho para ele fazer o exame dele. Quando chegou o retorno do exame dele, que era para ele passar pelo médico, o médico viu e falou que ele estava com câncer mesmo no intestino. que isso que era para ele passar de novo pelo outro médico. Aí de lá o médico conversou comigo com a irmã dele, falou que o câncer dele não teve mais como para retirar, para retirar dessa massa, que já se espalhou, que era no intestino, agora já foi para as costas, mas tomou conta já do pulmão, do estômago dele. E ele só sente muita dor. Aí o médico, depois disso, liberou ele para casa, porque ele está vindo com a família dele, com os filhos dele. De lá tivemos que vir para cá, para Boa Vista, só com a misericórdia mesmo de Deus, que nós venhamos para cá com a ajuda da minha família, das irmãs dele, dos amigos dele. E hoje ele está aí. Vinha vir com dor direto, ontem foi para consultar dele, sexta-feira até outra consulta dele de novo.